E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e trago hoje pra vocês alguns exercícios para membros inferiores. Hoje nós não utilizaremos nenhum tipo de carga, então vai ser só o peso do seu corpo mesmo. Tem a cadeira ali, caso vocês precisem de algum apoio, pode pegar uma cadeira ou apoia também na parede, aí fica a critério de vocês, tudo bem? Cada exercício nós faremos 15 repetições, mas você também pode fazer 10 ou 12, ok? Então, eu vou demonstrar todos os exercícios e aí eu faço com vocês. Vamos lá? Primeiro exercício, pode manter o apoio lá na cadeira, joelho semi-flexionado da perna de apoio e eu vou elevar na lateral. Ok? Primeiro exercício, esse. Segundo exercício, faremos aí a panturrilha, então vamos elevar aí calcanhares. Eleva e volta, eleva e volta. Facinho aí, hein gente? Facinho, facinho. Também lembre-se que são 15 repetições, ok? Próximo exercício, eu vou subir o joelho, posso manter o apoio lá na cadeira, subir o joelho, estendi, voltei, desci. Essa volta aqui eu não apoio o pé no chão. E a perna de apoio, ela mantém o joelho semi-flexionado, não se esqueçam, tudo bem? Próximo exercício, faremos aí o agachamento sumô, tá bom? Então, ó, pés afastados, aponto, ponta dos pés, apontando pra lateral. E eu vou, ó, descer e voltar, ok? Desci e voltei, desci e voltei. Tudo bem? Facinho? Também faremos aí 15 vezes. Então, vamos lá, junto comigo, vou fazer junto com vocês. Vamos lá, primeiro exercício, vamos lá, eu conto junto com vocês. Apoio lá, se necessário, caso não precise de apoio, só eleva. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá acabando, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Outra perna agora, hein? Elevou, joelho semi-flexionado, eleva lá, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá acabando, doze. Força aí, treze, quatorze, quinze. Muito bem, agora vamos lá pra panturrilha. Pode apoiar na cadeira, caso seja necessário. Elevou, um, dois, três. Tenta não apoiar no chão, calcanhar. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Muito bem, agora subindo, joelho, estende. Ó lá, ó, subi, estendi, voltei. Um, subi, voltei. Dois, três. Contrai abdômen, joelho semi-flexionado. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, aguenta aí. Doze, treze, quatorze, quinze. Muito bem, agora outra perna, mesma coisa. Perna de apoio, joelho semi-flexionado. Vamos lá, contrai abdômen, vamos. Entendeu? Um. E dois. À disposição, gente. Três, vamos lá. Três, quatro. Vem aí. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aí, muito bem. Vamos para o sumô agora. Ponto dos pés para o lado. Lembre que o seu joelho não passa da ponta do pé, ok? Então, faça bem. Mãos lá na frente. Vamos lá fazer o agachamento. Sumô. Desceu. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. Quinze. Aí, muito bem. Agora, vocês descansem um pouquinho. Toma água. E se vocês acharam leve, vocês podem fazer duas vezes essa sequência de exercícios. Ou três. Então, se achou leve, faz mais duas vezes, ok? Combinado, gente? Lembra de colocar um tênis confortável, que não escorregue, e também uma roupa confortável. Peguem a garrafinha, todas as pausas, tomem um goleiro de água e depois voltam para a sequência. Volta o vídeo, faz aí mais duas vezes, tá bom? Muito obrigada por mais um dia, gente. Beijo no coração de vocês, e fiquem em casa. Beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.